Esse final de semana no município de Juína nós tivemos o registro de um estupro onde, segundo a vítima, ela estava numa confraternização quando em determinado momento ela quis ir embora, já era a noite e uma amiga pediu para que um rapaz que estava na festa a levasse embora esse rapaz foi a levar, acabou levando ela para o setor industrial onde sacou um canivete e a estuprou ele está foragido, a guarnição, já sabe quem que é, já é identificado já passamos para a polícia civil também nós estamos em rondas no intuito de localizar ele Quem tiver informações também pode ligar via 190 ou também na polícia civil? Isso, quem tiver alguma informação, souber de algo que seja relevante para esse tipo de ocorrência pode ligar 190 para a polícia militar ou 197 para a polícia civil que nós estaremos averiguando essas informações Nós tivemos um bloqueio policial onde uma pessoa acabou evadindo do local a guarnição estava realizando o bloqueio quando alguém acabou ultrapassando o bloqueio e quase ainda acertando um dos policiais que estavam no local atropelando ele Infelizmente a pessoa conseguiu evadir do local não foi possível que a guarnição conduzisse Não conseguiram também anotar a placa desse veículo? Não, infelizmente foi muito rápido o policial que estava à frente não conseguiu fazer qualquer informação que pudesse levar esse condutor Nós sempre orientamos a população que quando ver um bloqueio policial que pare diante do bloqueio e que atenda as ordens dos policiais para que não possa vir a acontecer um acidente ou com a pessoa que está furando o bloqueio ou então com o policial militar que está ali trabalhando Tenente Ana, houve registros também de agressão a mulheres da lei Maria da Penha? Sim, nós tivemos alguns registros de violência doméstica e as vítimas foram encaminhadas para a delegacia para a confecção do boletim de ocorrência e orientadas a solicitar a medida protetiva para que fossem encaminhadas para a patrulha Maria da Penha se as vítimas pudessem ser atendidas pela patrulha Em junho e no final de semana tranquilo, e na região? Na região nós não tivemos registro de ocorrências de grande vulto de apreensões de arma ou outra ocorrência mais grave